meu tio Ned me ensinou a jogar paciência ele disse que enquanto eu tivesse um baralho eu nunca ficaria entediada ele me ensinou oito sábios doze damas adormecidas loiras e morenas mas eu gosto mais de Klondike eu gosto de como fica você não? é você é ótima com jogos ajuda a passar o tempo até o que? talvez eu acredite nisso talvez não mas entende uma coisa não se mete com a Hannah essa é a única coisa que eu vim aqui dizer e já disse vocês dois formam um lindo casal você está rindo de todos nós na sua cabeça não está? então vê se isso é engraçado eu vou sair por aquela porta mas você não vai a lugar algum você beija muito mal calma 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 calma